Um dia desses aí uma amiga chegou pra mim e disse Pra que ser boazinha se todo mundo só gosta e quem não presta? Todo mundo uma vírgula Esse é o problema das pessoas Sempre ter que mudar a sua essência Se tornar aquilo que elas não são Pra agradar aquelas pessoas que não as merecem E vocês tem que aprender o seguinte Que vocês não podem perder tempo Com quem não quer ganhar tempo com vocês Não é você mudar quem você é Pra tentar se encaixar na vida A gente conversa muito sobre isso há anos Não é você se diminuir pra caber no outro Isso é clichê Mas é simplesmente você entender Que tempo é dinheiro Tempo é sua vida Você tem que começar agora E definitivamente por melhor que você seja Você não pode piorar Pra você fazer parte de um grupo Fazer parte de um contexto Toda a vida de alguém Você tem que levar tudo isso que você tem de bom aí E florir em outro lugar Ser plantado em outro jardim Sabe por que minha flor? Porque tem terra que é infértil E o pior é que você sabe disso E você fica se cultivando Perdendo suas petas E o pior Não vai dar em nada Aí você vira uma flor murcha E você faz parte daquele jardim Porque a gente tem essa coisa De querer fazer parte de um jardim Que a gente sabe que tá murcho Mas é porque a gente imagina Que a gente nunca é bom o suficiente Ah! Como a gente tem isso É igual na época da escola Quando a gente queria fazer parte dos populares É assim é na vida Às vezes você tá perto de um monte de flor Que cheiram igual a você Que tem o mesmo objetivo que você E você fica ali lutando Pra chegar em um jardim que não lhe pertence Nem tudo que reluz é ouro Bom, só o último conselho Pra me dar um beijinho na sua testa A gente dormir Tudo que lhe transforma em preço Quando você é valor Não tá valendo a pena Presta atenção Confio em você Acredito em você